Os Três Mortos e os Milagres da Fé Julimar Silva Orelha do Livro A Folk Comunicação, por se tratar de uma manifestação vinda do povo, para o povo, o caráter qualitativo e empírico deste estudo, através da oralidade, faz com que os mecanismos de comunicação utilizados pela população sejam evidenciados. A oralidade é um norteador da inter-relação, das práticas e trocas de informações entre pessoas que manifestam sua fé perante os três mortos. Nem sempre diante dos túmulos, pois em suas práticas residenciais, as pessoas prestam as homenagens e, ao mesmo tempo, sem se darem conta, estão transmitindo para os filhos um costume que se sedimenta aos poucos no inconsciente dos mais novos. As gerações anteriores aos filósofos já acreditavam na existência para além da vida terrena. Abre aspas. Encaravam a morte não como uma aniquilação do ser, mas como uma simples mudança de vida. Fecha aspas. Colanges. Todavia, o culto aos mortos tem um ponto alto e se tornaria uma religião da morte. Os mortos eram entes sagrados, ou seja, eram considerados deuses. Abre aspas. Não era mesmo necessário ter sido homem virtuoso. Tanto era considerado Deus o mal como o homem de bem. Só que o mal continuaria em sua segunda existência, ao ter todas as suas más inclinações já reveladas durante a primeira. Fecha aspas. Colanges, 2002, p. 22. Este livro é a continuidade de uma monografia apresentada à Banca Examinadora da Universidade Estadual do Piauí, Campus Torquato Neto, como exigência para a obtenção do curso de bacharel do curso de Comunicação Social Habilitação em Jornalismo, sob orientação do professor doutor Orlando Maurício de Carvalho Berti. Agradecimentos a Francisca Pereira da Silva, minha mãe, a Juliana Pereira da Silva, minha irmã, ao Fabrício Pereira da Silva, meu sobrinho, a Manuel Souza e Silva, meu pai, minha madrasta Valquíria, aos meus avós Francisco Pereira da Silva e Joana Alves da Silva, e a todos os meus antepassados, esta ódio à espiritualidade e à religiosidade popular. Este livro, que está sendo entregue aos leitores, é uma forma de identificar a força da religiosidade popular e mostrar um pouco daquilo que é o Brasil real, de que falava o escritor paraibano Ariano Suassuna. Abre aspas. A vida do homem não acaba com a morte do corpo. A verdade é que ela continua existindo de alguma forma. E se não pensássemos assim, a nossa vida perderia toda a razão de ser. Não seria uma grande tolice trabalhar e sofrer tanto para um futuro que acabará em cinzas, transformando-nos em elementos inorgânicos? Fecha aspas. Professor Seitcho Taniguchi Em seu livro, O Amor entre Pais e Filhos Prefácio A tragédia que obra milagres Renato Lourenço de Menezes Poeta A gênese desta obra encontra-se calcada a partir do trabalho monográfico TCC defendido pelo autor ao finalizar o curso de jornalismo pela Universidade Estadual do Piauí e sua ancoragem teórica que gravita em torno da ciência da comunicação e da cultura trata da folk comunicação, o método que avança sobre as dimensões simbólicas e formas de expressões da cultura popular nos processos da comunicação. A partir de uma tragédia anunciada pelos contornos dos conflitos agrários ocorridos no Maranhão do século passado, onde vidas humanas eram descartáveis, no ano de 1987, deu-se um caso de assassinato triplo na zona rural do município de Parnarama, mais precisamente no povoado Brejo de São Félix, numa comunidade quilombola, onde três homens foram encontrados crivados a balas, com requinte de execução e enterrados em lugar esmo como indigentes. Os mistérios que envolveram estas mortes, até hoje nunca desvendados, aguçaram o inconsciente coletivo da população local e adjacentes. Formou-se um consenso de fé que transformou pessoas comuns em santos milagreiros, devido naturalmente à crueza da tragédia no caso em si e dos reflúvios da religiosidade indissoluvelmente ligada a elementos míticos. E assim, de forma precisa e concisa, usando de um processo de análise dedutivo da informação, o autor do livro, experiente e exímio observador do comportamento humano, o jornalista Julimar Silva, ao se deparar para descrever o que seria meramente um retrato dos fatos e costumes de natureza objetiva, vai se infiltrando no assunto até descobrir e esmiuçar, durante o percurso da pesquisa, um rico horizonte de imaginação popular, de valorização da função fabuladora, em que fatos históricos, míticos e do folclore são entrelaçados e geram, por conseguinte, uma narrativa nova, um todo harmônico que busca explorar outras dimensões da realidade, narrar lugares remotos, mesclando personagens de situação existente e sofrida, cenários inóspitos, com elementos sociais e religiosos, via conceito da folk comunicação, arrisco-me a dizer que tal experiência forjou um quadro de realismo fantástico que coexiste com a brutal realidade social dos confins do brejo de São Félix. Da barbaridade das três mortes, pariu-se o determinismo da consciência trágica que opera o milagre da multiplicação da esperança pela crença da fé. E como há total incorporação desses elementos extraordinários, há uma tautocronia com a realidade objetiva. Caxias, 1º de outubro de 2020 Introdução Folk Comunicação e Fé A religiosidade popular em torno dos três mortos em Parnarama, Maranhão, entre os anos de 1987 e 2020, expõe as particularidades do fenômeno religioso e popular que se tornou objeto deste estudo e que ocorre no povoado Brejo de São Félix, no limite entre os povoados Toari, Brejo de São Félix e Paiol do Centro, na região leste do Maranhão. A pesquisa tem por finalidade demonstrar os mecanismos folk comunicacionais utilizados pelos moradores destas comunidades que foram capazes de transformar pessoas comuns em, abre aspas, santas, fecha aspas, e como isto é comunicado. Os três mortos estão sepultados à beira de uma estrada MA-034 que liga as cidades de Caxias e Buriti Bravo. Tratam-se de três homens que foram assassinados a tiros no ano de 1987. Não se sabe exatamente o local onde as mortes ocorreram, mas foram deixados, jogados dentro de um matagal nas proximidades do lugar onde estão enterrados. A reverência aos três mortos, bem como as peregrinações dos pagadores de promessas, tiveram início logo após os corpos terem sido enterrados. Pouco tempo depois, passaram-lhes a atribuir diversas ocorrências de, abre aspas, milagres, fecha aspas. Ou seja, alguns pedidos feitos aos mortos eram atendidos, o que fez com que as manifestações de fé só aumentassem, a ponto de tornarem-se comuns os acendimentos de velas e agradecimento às graças alcançadas através dos ex-votos, comunicando uma fé rústica daquele rincão do Brasil. Para trazer à tona a representatividade que envolve o fenômeno, além do impacto na vida dos moradores, esta obra, que é resultado de um trabalho monográfico já defendido no curso de jornalismo na Universidade Estadual do Piauí, lança-se aos escritos basilares para a pesquisa em folco e comunicação como os de Luiz Beltrão, 1980, considerado o pai da folco e comunicação no Brasil, sendo um dos pioneiros no desenvolvimento de estudos que visam compreender a comunicação através do folclore no país e as relações folco-comunicacionais envolvidas no processo de transmissão e trocas de informações, valores, hábitos e costumes através da cultura popular. Além de Luiz Beltrão, autores como José Marques de Mello, 2011, Yuri Aragão, 2012, Sebastião Breguês, 2004, Maria Cristina Gobe e Jaqueline Lima Dourado, 2006, também têm suas contribuições acolhidas para o entendimento de como a pesquisa em folco e comunicação transformou-se ao longo dos anos até o contexto atual, com os estudos sobre a folquimídia. O trabalho consistiu na elaboração das questões-guias que foram utilizadas nas entrevistas para o desenvolvimento da pesquisa, realizada durante as visitas nas comunidades em estudo. A pesquisa ouviu 24 pessoas de diferentes faixas etárias, entre 27 e 74 anos. Pessoas que fazem parte de um grupo previamente definido foram fundamentais para a compreensão de como as manifestações de fé tiveram início e se tornaram, ao longo dos anos, uma referência para os demais moradores, como Joselino Pereira, espécie de líder comunitário do povoado Brejo de São Félix, que participou do enterro dos três mortos, e o casal Valdemar Costa Assunção e Edileuza Campelo dos Santos, que residem no povoado Toari, e são os pais da jovem Maria dos Reis, que foi encontrada ao lado das sepulturas após uma promessa. Este fato, considerado o caso mais marcante na vida comunitária, foi decisivo na construção do imaginário popular de que os três mortos eram operadores de, abre aspas, milagres, fecha aspas. Outras duas senhoras fizeram promessas para que Maria dos Reis fosse encontrada, e Dionísia Alves de Souza, conhecida como Dudu, e Raimunda Nepomuceno, conhecida como Mundoca, que residem também no povoado Toari. Elas compõem um rol de pessoas que precisavam ser ouvidas, bem como pessoas que aleatoriamente foram entrevistadas para que se pudesse ter uma dimensão da representatividade dos três mortos na vida dos membros destas comunidades para o entendimento de como o fenômeno é comunicado. A pesquisa utiliza a técnica da história oral, possibilidade que vem dos olhares permitidos por meio da nova história, através da interdisciplinaridade. A história oral é utilizada como técnica para trazer à luz as razões e as motivações sentimentais envolvidas no compartilhamento pelos moradores das comunidades envolvidas e das práticas junto aos mortos. Por sua vez, a oralidade se mostra um meio eficiente para a compreensão das manifestações de fé dos moradores, da mesma forma que para a história da humanidade. Estudiosos como Lozano, 1993, e o historiador Giza Franjucá, 2003, são utilizados para ilustrarem tal relevância. A oralidade demorou a ser utilizada como fonte de pesquisa confiável, principalmente até a primeira metade do século XX, pois a consolidação da ciência de viés positivista adotava, desde o século XIX, uma produção baseada na utilização de documentos escritos e de preferência oficiais. Só mais recentemente, a memória se tornou um bem precioso e passou a contribuir de forma decisiva para o estudo de novos objetos na cultura, política, religião e em tantos outros campos, abrindo um leque de opções do que pode ser pesquisado. As novas formas de abordagens permitiram que antropólogos pudessem dar voz às chamadas minorias. A folk comunicação dos três mortos recorre ao auxílio da memória dos moradores para retratar e entender o objeto de estudo. O objetivo principal é compreender a comunicação informal que permeia a cultura construída coletivamente por processos comunicacionais que são transmitidos por meio do folclore. É dentro dessa perspectiva que a memória é utilizada como forma de evidenciar aspectos que os relatos registrados em documentos não revelariam. Atento ao tempo e ao contexto histórico, bem como a relação dos moradores com os assuntos ligados à fé, observa-se que o sincretismo religioso é um aspecto que deve ser destacado, o que demonstra a complexidade e a singularidade na forma como o fenômeno em torno dos três mortos se apresenta. Conduzida na perspectiva qualitativa, esta pesquisa buscou compreender aspectos subjetivos que estão intrínsecos em cada pessoa e, por consequente, em suas falas, através das interações ocorridas entre o pesquisador e o fenômeno pesquisado. A pesquisa de campo foi utilizada para a coleta de informações que contou com o auxílio de instrumentos para a coleta desses dados, como caderno de campo e caneta para anotações das reações dos entrevistados em determinado ambiente, dúvidas que pudessem ser tiradas após ou durante a entrevista. As gravações das entrevistas foram feitas com o auxílio de um telefone celular LG e as fotografias com uma máquina digital Sony e através do próprio telefone móvel. As gravações foram relevantes para demonstrar as pausas, como o entrevistado se comporta durante a entrevista e como as emoções se manifestam. Utilizou-se ainda da pesquisa participante, que consiste na inserção do pesquisador no ambiente da ocorrência do fenômeno estudado e da interação com a situação investigada. Percebe-se, doravante o exposto, que o método dedutivo é o mais indicado neste estudo, pois a partir do conhecimento dos conceitos, dirige-se para o aprofundamento de uma realidade particular e a compreensão de uma realidade que se apresenta como exótica. O presente estudo torna-se relevante pelo olhar dispensado ao fenômeno que pode ser analisado por ângulos diferentes, seja comunicacional, antropológico ou mesmo histórico. Percebe-se que a religiosidade popular, aqui destacada, é praticada por uma população de maioria católica que manifesta seus atos de fé diante dos três mortos, como forma de identificação, tanto por reverência quanto por pertencimento. O trabalho está dividido em quatro capítulos. No primeiro, intitulado O caso dos três mortos em Parnarama, é feito um relato do caso em si, baseado nas entrevistas de pessoas que acompanharam de perto desde o momento em que os três mortos foram encontrados dentro de um matagal ao lado da MA-034, no povoado Brejo de São Félix. Destaca ainda sobre como presenciaram o sepultamento e a construção da religiosidade popular no lugar. Outro destaque é a Romaria, que aumenta e ganha fama ao longo dos anos, chamando a atenção dos pagadores de promessas. Frisa-se sobre abre aspas milagre fecha aspas que espalhou o fenômeno na região em que a jovem Maria dos Reis, que em 2020 completou 32 anos, foi a principal personagem de disseminação desse fenômeno. No segundo capítulo, a Folk Comunicação e os Ex-Votos são elencadas as definições de Folk Comunicação e Folclore. A distinção entre estes termos, bem como a importância dos escritos de Luiz Beltrão, o pai da Folk Comunicação, e seus contemporâneos para o entendimento da comunicação informal ou alternativa presente na cultura popular considerados norteadores. também é retratado o que são e quais são os tipos de ex-Votos, os diferentes gêneros Folk Comunicacionais e de que forma a cultura popular se utiliza desses mecanismos para ratificar através de manifestações simbólicas a fé. Em seguida, no terceiro capítulo, dos casos de fé publicizados aos mediados pelos três mortos, são evidenciados as histórias de fé, a solidariedade dos pagadores de promessas e o papel das rezadeiras nos atos de dizer e fazer praticados pelos moradores das comunidades próximas aos três mortos. E no quarto capítulo, da Folk Comunicação dos Três Mortos, faz-se uma análise da forma como os personagens estudados praticam a fé nos Três Mortos e utilizam os ex-votos neste processo, levando-se em conta as características comunicadas no fenômeno. É trazido também como discurso atravessado não oficial que se pratica através de uma comunicação informal e alternativa, ganha credibilidade e é ratificado como verdade. E por que, na percepção católica, os três mortos não são considerados abre aspas santos, fecha aspas. A religiosidade popular, fruto do sincretismo religioso que se mistura na diversidade que é típica do povo brasileiro, é a grande inspiração do presente trabalho, pois se acredita que a Folk Comunicação apresenta-se como a forma mais utilizada de comunicação no Brasil. A Folk Comunicação trata com amplitude as questões que destoam do discurso imposto, do discurso ordenado e da fala manipulada. A expressão popular é genuína e se faz presente como reflexo de situações vivenciadas por pessoas que encontram, na maneira peculiar de comunicar suas crenças, uma forma de perpetuar as heranças que são transmitidas de geração em geração. � e da pela 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 por ver